Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, evidentemente que os resultados das eleições do último domingo continuam repercutindo. Vencedores ainda comemorando e agradecendo pelos votos recebidos e os derrotados tentando dar explicações pelo fracasso. É inegável que os acontecimentos nacionais influenciaram na hora da decisão. E não por outra razão, o PT foi o maior derrotado. Mesmo ignorando as próprias cores e o número tímido na propaganda, não conseguiu esconder a culpa sobre a participação em corrupção e que desgraçou o país. O PCdoB, seu mais fiel aliado, também pagou seu preço. O PSOL aproveitou a onda e apresentou-se, sem muito êxito, como substituto das bandeiras populares. Com um ideário próprio, o PDT, mesmo tendo se mantido fiel à mal fadada aliança com o PT, conseguiu minimizar sua participação e teve ainda algum tipo de resultado positivo. Com grandes avanços, o PSDB se credencia a influir de forma decisiva nos rumos políticos até 2018. Porém, com o triunfo esmagador em São Paulo, o ninho tucano fervilha e o jogo embola sobre os nomes para as eleições presidenciais. Não há nenhuma dúvida de que Alckmin sai da condição de picolé de chuchu para se credenciar na disputa. Aécio sabe disso e, como bom mineiro, afirma que a disputa será por quem estiver em melhores condições. Como em grandes colégios eleitorais haverá eleição em segundo turno, não dá para definir com clareza quem serão os reais protagonistas dos próximos passos políticos. Até porque há uma séria dificuldade para definir-se com quem os candidatos preferem se identificar. Por exemplo, é nula a chance de o DEM ou o PSDB e até mesmo o PMDB receberem apoio dos derrotados do PT, PCdoB, PSOL, Rede e outros. E esses partidos não terão muito espaço para opção. Votarão nulo em branco ou terão que optar em engolir sapos para não permitir que o adversário maior vença e se fortaleça. Como, aliás, teve que fazer brisola quando apoiou o sapo barbudo para não votar em Collor. Hoje, diante de tudo que se apresentou de ação de um e outro, não dá para afirmar com absoluta certeza se a opção foi a correta. É preciso considerar também que o alto índice de abstenções deveria ou deverá ser motivo dos que disputam o segundo turno. E para uma análise mais demorada, dos partidos, que já não conseguem motivar o eleitor ao exercício de seu direito. O desencanto com a política parece ser o maior motivo da ausência. Passada a ressaca eleitoral, a caravana precisa andar. Mas um senador foi acusado de levar dinheiro com propina, Fernando Bezerra Coelho, do PSB pernambucano. Assessor de Palocci passa mal na cadeia, Cavendish, Carninhos Cachoeira e mais três podem voltar para a prisão. E a Câmara se prepara para votar o teto de gastos do governo. Os tempos continuam difíceis. Para alguns, agora ou é pão ou mortadela. Para os dois, não vai dar mais. Direto de Brasília, José Voitchumas.